Luluzinha e bolinha, hein? O acompanhante! Oi, Lulu! Quer dizer que você quebrou a perna? Não! Ela está com frio e eu arrumei um casaquinho especial. Mas que mau humor! Ainda bem que eu trouxe todo o equipamento que preciso. Equipamento pra quê? Pra desenhar uma obra de arte no gesso. Canetas, pincéis, tintas, nada disso. Ora, não seja boba! Vou fazer uma obra de arte em você. Por que não faz na sua barrigona? Ora, Lulu, você não ouviu falar na Mona Lisa? Ela ficou famosa por causa de um quadro. Só que ela foi o modelo, não a tela. Bola! Detalhes! Você vai adorar! Bola! Espere! Estou acabando! Ei! Eu quero ver! Ah! Pronto! O que você fez? Um navio? Uma gaivota? O sol? Nada disso! Uma bela caricatura da dona Marocas, nossa professora! Bola! Ela está chegando aí pra me visitar! Pegue um removetor naquele armário e apague isso! Meu belo desenho! Nunca! Vai apagar sim! Se não, eu conto pra ela que você foi o artista! Blah! É por causa de pessoas como você que nós crianças não desenvolvemos a criatividade! Deixa de falar difícil e limpa logo! Epa! O que é isso aqui? Foi! Papai que me deu! Você quer um? Bombões! Já que insiste! Bola! É um só! Pare! Você vai comer até o lacinho da caixa? Por quê? É de chocolate também? Quando eu puder me levantar, você me paga! Quer dizer que você tem que ficar deitado o tempo todo? É! O gesso é muito pesado pra eu andar! Bom! Isso é um problema que só um gênio como eu pode resolver! Pode mesmo? Eu queria tanto tomar um pouco de sol! Deixa comigo! Leva mesmo? Puxa! Nunca pensei que você fosse tão meu amigo! Hum! Onde está? Ah! Achei seu skate! Ele é parte fundamental do meu projeto! É? Está vendo? Agora você pode rodar à vontade por aí! Puxa! Mas como é que eu vou empurrar o skate? Não estou podendo andar! É fácil! Dona Frufru me pediu pra levar isto pra consertar! Mas acho que ela empresta pra você! Ou melhor! O cachorro dela empresta! Espere aí! Não vou andar na rua com uma coleira! E por que não? Eu puxo você pra dar uma volta! Nunca! Eu... Ei! É melhor não se mexer! Pronto! Já coloquei! Está vendo? Muito prático, hein? Quero voltar pra minha cama! Logo agora que o passeio está ficando emocionante! Pare! Vou ficar craque nisso! Socorro! Eu vou cair! E agora o toque final! Ai! Estou passando mal! Bem na mosca! De volta pra sua cama! Depois de um saudável exercício! Fora! E nunca mais me visite! Você é uma ingrata, Lulu! Mas eu vou embora mesmo! Além do mais, acabaram os bombons! O quê? Seu esfumilhado! Eu ainda não havia comido nenhum! Pena! Estavam ótimos! Fora! Hehehehe! Epa! Socorro! Aaaaaaai! Buá! Minha nossa, meu filho! Dias depois... Que bom! Passear é tão gostoso! Hum! A gente vê as vitrines, as pessoas na rua... Hum! Ainda mais tendo uma companhia tão agradável do nosso lado, né, Bolinha? Por que você não cala a boca? Luluzinha, troca justa! Por um real eu faço um trabalho fantástico, mãe! Você vai fazer um trabalho fantástico de graça! Está bem! Vou cobrar apenas 50 centavos! Que tal? Não vai receber nada! 10 centavos? Um peixincha! É pegar ou largar? Vá logo, menino! 5 centavos! É minha oferta final! Vamos! Vamos! Já estou farta disso! Fui! Vou subir depois para ver o serviço fantástico! Aposto que sou o único menino no mundo... Que tem que arrumar seu quarto de graça! Que bagunça! Parece até que houve um terremoto! Oh! 10, 15... Ela vai topar! Toda mulher adora dinheiro! Mãe, que tal você arrumar o meu quarto por 15 centavos? Está bem! Eu arrumo! Estou perdido! Perdido! Não! Ainda não! O que está acontecendo aí? Ui! I! O! Ui! Ui! Alô? O que está acontecendo aí? Ai! Ei, garotas! Parem de brigar um minuto! Estou telefonando! I! Bola, é você? Escute, Lulu! A Aninha e a Glorinha estão aqui! E a briga está feia! Uma está puxando o cabelo da outra e... Ai! Ui! Ai! Ih! Por que elas estão brigando? Para ver quem é que arruma o meu quarto! Ai! Ui! Mas o melhor de tudo... É que vou deixar você arrumar! Ui! Ai! Puxa, Bola! Não sei o que dizer! Não sei como lhe agradecer! Estou indo! Não mude de ideia! Aquelas duas vão ver de quem o Bola gosta mais! Eu não tinha certeza disso! Mas agora ele vai deixar que eu... Arrume seu quarto? Oi, Luluzinha! A barra já está limpa! Não foi fácil me livrar daquelas duas! Puxa! Como ficaram com ciúme de você! Já quebrei o galho para você! E peguei essas coisas! Você vai ter que fazer duas viagens lá para cima! Cadê o esfregão? Ah, sim! Um esfregãozinho para Luluzinha! Um esfregãozinho para Luluzinha! Para Luluzinha! Aqui está o seu esfregãozinho, bolinhazinho! Ui! Quando quiser arrumar novamente sua cara, me chame! Ah! 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 Luluz! Eu não mandei você fazer uma coisa lá em cima! Ah! Foi mal, mamãe! Estou indo! Bolas! Vai ser uma trabalheira! Teria sido melhor arrumar o quarto do Bola! Hum! Tive uma ideia! Espero que mamãe não me veja saindo novamente! Já começou a arrumar seu quarto, Bola? O que você acha? Eu também tenho que arrumar o meu! Não seria divertido se a gente trocasse de quartos? Isto é, eu arrumo o seu e você arruma o meu! Puxa, Lulu! Que ideia maneira! Então está combinado! Eu arrumo o seu quarto para satisfazer sua mãe E você arruma o meu para satisfazer a minha! Tudo bem! Minha mãe não quer que nada fique à vista! E a minha não quer que nada que não pertença ao meu quarto fique lá! Ahá! Ela não deve ter tanta coisa assim que não pertença ao quarto! Ha! 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 Agora vejamos! Onde ponho tudo isso? Ha! 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 Pronto! Beleza! Ficou tudo fora de vista! Por um estranho motivo, é mais fácil arrumar o quarto dos outros do que o seu! Oi, bolinhazinho! Que tal estar aí no meu quartinho? Puxa Lulu, é quase impossível tirar essas coisas do seu quarto Tem uma porção lá fora esperando para entrar Todas as vezes que abro a janela para botar um bando para fora Um bando maior entra Acho que eu não deveria ter convidado eles para entrar no meu quarto Achava que pouparia tempo dar de comer a eles aqui Em vez de ter que ir ao parque Bem, acho que você vai ter que continuar tentando Bolas! Tchau! 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 Tchau!